Bora beber! Fala galera, a Doutor Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos. E por que eu comecei com Bora Beber? Porque eu vou fazer um vídeo agora sobre a Ambev. A Ambev tá derretendo igual a Oi, né? O sorvetinho já foi embora do palitinho e tá indo lá pra casa das cucuias. Mas antes disso, já se inscreve no meu canal, metralha o like aqui. Curta, compartilha e favorite muito todas as nossas redes sociais. E entra também no meu canal do Telegram, hein? Que tá aqui na descrição do vídeo. E tá quente gravando pra vocês, mas eu não paro, hein, galera? Vamos lá então falar da Ambev, tomar um fôlego aqui. Agora vamos lá. Então, distribuidores, galera, acionaram o CAD contra a Ambev por práticas anticompetitivas. E isso fez as ações derreterem. Pra vocês terem uma ideia aí, eu fiz uma análise, né? Até pro volta do meio-dia e sete, meio-dia e dez, os papéis já recuavam 7,35%, sendo cotado a 17,77%, apresentando aí o pior cenário no principal índice da Ibovespa, que subiu 0,29%. Então, galera, distribuidores de bebidas que trabalham pra Ambev, a ABEV3, a ação, né? Apresentaram uma queixa contra a empresa no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Por quê? Acusaram o fabricante de práticas anticompetitivas. E a Confederação Nacional das Revendas Ambev das Empresas de Logística de Distribuição, a Confenar, também acusou a Ambev aí de implementar políticas comerciais abusivas devido à sua posição dominante no mercado de bebidas brasileira. Eles praticamente dominam o mercado mesmo, né? A Ambev, então, ela cria um ciclo fechado e vicioso de controle, galera. Determinando que os revendedores trabalhem num mix de produto que desejam no formato do preço e na estrutura do seu interesse, né? É isso que eles pregam, segundo fontes aí de notícias que tem na internet. E isso, quem disse, foi o presidente da Confenar, Ataíde Gil Guerreiro, em comunicado enviado a Reuters nessa sexta-feira. Então, vale ressaltar muito isso daí. Segundo a Confenar, que agrupa os 110 revendedores, uma multa de até 20%, 20, não é 30, não, 20, do faturamento bruto anual da Ambev pode ser aplicada pelo CAD, caso o órgão também regulador aí considere a denúncia válida. Tem que esperar tudo isso daí. O CAD ainda não respondeu, né, imediatamente ao pedido aí de comentários da Reuters. E Reuters, nome bonito, acho que é assim mesmo que pronuncia. E a Ambev também, em comunicado, né, que lamenta que a Confenar tenha levado ao CAD aí uma negociação privada de contrato que está em andamento há meses. Então, provavelmente é um fato que já vem se arrastando, né? A Confenar também quer uma garantia de rentabilidade mínima, o que vai contra a livre iniciativa e a lógica empresarial e está usando as autoridades como instrumento para tentar pressionar, então, a Ambev aí em uma negociação privada. Isso quem afirmou foi eles, no comunicado também enviado a Reuters. E a companhia também enfatizou que seus programas de mercado passam por criteriosa revisão de um comitê com membros externos e que estão aí abridos absolutamente em linhas com leis vigentes, inclusive concorrenciais. Pelo jeito, não tá, né? E no início dessa sexta-feira, a maior cervejaria da América Latina divulgou queda de 9,7% no lucro líquido do terceiro trimestre desse ano, diz que afetada aí pela estagnação dos volumes após as vendas mais fracas no Brasil, enquanto os custos das despesas gerais crescem no período em que derrubavam as suas ações na B3. Complicado, hein, galera, esse fato da Ambev aí. E, assim, o que vocês estão achando tudo disso? Você bebe uma cervejinha da Ambev, bebe algo da Ambev aí? Porque, pelo que eu li numa matéria, o dono da Ambev só tem a cervejaria, né? Não degusta o produto, não bebe nada do produto. Mas eu já tive Ambev, tive um pequeno prejuço aí da Ambev já há tempo, não olhei mais o papel da Ambev. E agora com essa notícia aí, talvez seja uma hora boa até pra fazer um aporte, visto que as ações estão descendo. Posso ser que seja isso que eu faça, né? Não tô fazendo uma recomendação de compra pra você, mas como tá bem embaixo, talvez seja uma hora que eu vou entrar pra depois aí, num período um pouquinho maior, tirar um lucro disso. E você? Você tá na Ambev, já estudou Ambev, já entrou lá no passado, já saiu, teve lucro, prejuízo? Teu PM hoje tá bem posicionado? Conta a situação pra nós aí, pra gente agregar ainda mais conhecimento, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E ó, curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e saludo!